A torcida brasileira foi ao delírio nesta quarta-feira no Rio de Janeiro e no resto do Brasil com a vitória e a classificação da seleção na Copa do Mundo da Rússia. A equipe, dirigida pelo técnico Tite, venceu por 2 a 0 a Sérvia no estádio do Spartak, em Moscou. Os gols foram marcados por Paulinho e Thiago Silva. O resultado classifica o Brasil em primeiro no Grupo E. Os brasileiros enfrentam na fase mata-mata o México. Legenda por Sônia Ruberti